Galerinha, mais uma estreia aqui no canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho, nós vamos brincar de GTA, mini GTA, virem os foros por aí, brincadeiras maluco, que coisa que você quiser, nós vamos brincar no carro, então os autódromos, os carrinhos estão no estacionamento, agora vamos colocar óleo no motor, trocar o óleo dos carros, trocar o óleo deles, trocar os pneus, encher os pneus, calibrar os pneus, arrumar o motor, carregar a bateria, para depois nos mandar no circuito, vamos sair daqui, aqui, do outro lado, vou fazer dois votos de treino, depois vamos ver quem faz o tempo mais rápido, Não é legal? Vamos girar. Valente. Primeiro, o amarelo. Vamos girar. Uma vez menos. Ferrari. Não posso ficar na Ferrari. gaatico em centente que a Insta背cava com cen место. Não posso escutar. Bom, posso escutar? Que tal? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.